oi galera meu nome é Diano Master fazendo aqui mais um vídeo aqui para todos vocês dando em continuamento aqui a esse bolo que a gente vai fazer né nessa boleira aqui ó nessa forma aqui né para uma boleira a gente vai dar uma passada de água nela enxugar calma mulher que aqui tem que fazer as coisas tudo passo a passo tem que fazer tudo passo a passo mulher para que o povo lá que está nos assistindo calma mulher deixa de valentia tenha paciência aqui a gente vai ensinar o povo a galera aí que está assistindo nos assistindo ensinando passo a passo vou colocar aqui galera para vocês verem aqui a gente trabalhando né de forma correta a gente não vai trabalhar de todo jeito não porque como é que a gente vai fazer uma coisa como é que vocês vão é como é que se diz vão aprender fazer se caso a gente não está ensinando corretamente né então a gente tem que fazer